E ae, guin funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Oh my god, oh my god Bem novinha pro caô, joga a buceta sua no chereca Pra papar no teu popô, então senta sua cachorra Vem fuder a noite inteira, toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Pra te dar só o vucadão, vucá, vucá, vucadão Geral tá comendo de graça, geral tá comendo de graça Aí chegou o dia dos namorado, a piranha quer ser alugada Geral tá comendo de graça, geral tá comendo de graça Aí chegou o dia dos namorado, a piranha quer ser alugada É o mar que é rico e caralho Vem novinha pro caô, joga a buceta sua no chereca Pra papar no teu popô, então senta sua cachorra Vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Pra te dar só o vucadão Geral tá comendo de graça Aí chega o dia dos namorado A piranha quer ser alugada Geralta comendo de graça, Geralta comendo de graça Aí chega o dia dos namorado, a piranha quer ser alugada